Atenção Brasil, varonil, chegou o momento especial deste programa, o programa da família brasileira. Chegou a hora da Batalha das Drags! Pode puxar cabelo, rasteira hidredada, pode dedo no olho e até chute nos eggs. Força na peruca, se prepara bicharada, vai começar a Batalha das Drags! Sim, senhoras e senhores, é quase uma Las Vegas, é quase uma Hollywood, é quase uma o quê? Uma o quê? Um Rock in Rio, entendeu? Hoje é a Batalha das Drags e quem vai participar hoje é o jumento órfão contra o samurai. Atenção você no YouTube, atenção você que está aí no nosso Reddit TV Plus, você tem que dizer quem deve sair, entendeu? Você diz, olha, eu não quero mais esse, sai fulano, sai, é melhor assim, fica mais fácil, sai samurai, sai jumento. Entendeu agora? Posso começar? Atenção Brasil, varonil! Tudo pronto, tudo certo, tudo ok, senhoras e senhores, meu Brasil, varonil, é com muito orgulho, olha o programa da TV brasileira, que eu coloco no palco o primeiro concorrente da noite, o nosso jumento órfão, pela primeira vez de drag queen no mundo, na televisão no mundo, Uniliro Panei, meu Jesus Cristo, vai pra frente, jegue, tu tá no escuro, vai pra frente, jegue, aí, é o unicórnio, meu Jesus, solta a DJ do inferno. Um dia third, três, 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 quatro, cinco, 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 seis, veja, ainda tem cuidado,ную,hire, caí, de Memberi. Um dia franc ki, está aqui, está aqui, baguando, jovem, explicar, o meu problema, Amém Amém A sorte é que ele usa máscara, né? Pode ir para a rua, na padaria, né? É, olha o busto, tá ligado? Mostra o busto do jegue aqui, do jumento, olha. Vai, olha aqui. Uma salva de palmas. Uma coisa linda, olha. Não seque não, vá, seque não, vá. Concorrendo contra o jumento órfão. O nosso Little Pony. Atenção. Samurai. Mila. Takushima. O que? A mistura de Marina Rui Barbosa com o Satanás. O que? O que? Quando você entrou no mesmo levador Quando deu, não deu pra segurar Não abrirei seu corpo com o meu olhar Não deu, não deu pra segurar Não abrirei seu corpo com o meu olhar Eu não sei que o que eu faço com o meu coração E não aceita se realizar Mas quando eu estou enganado Me desce o que eu faço com o meu coração Não aceita o bate de paixão Minha nossa Onde é? O rolado tá pronto, viu? É, é, é Sou alucinada Quero amar você Sou alucinada Não quero te perder Sou alucinada Quero amar você É, é, é É Sou alucinada Isso é uma cirurgia da Pesticide, é Que música longa da festa é essa? Tá, tá bom, tá bom Tá, tá bom, tá bom Tá bom, tá lá, tá lá Vem pra cá O jumento e o samurai Sua mãe deve tá O teu pai deve tá muito orgulhoso agora Né, o teu não sabe quem é Ou sabe, né, ou até sabe É, 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 o que é que nós fazemos agora, diretora? Continue votando quem deve sair Né, o jumento ou samurai O jumento ou samurai Mas meu filho Olha, eu já vi desgraça assim Pessoal mesmo Assim, não é Ei Tá pronto o alvará Pode trabalhar ou não pode, né? Olha Isso da noitada Ué, é pra ir Ei, isso é uma cirurgia da penicida Que peça isso, hein? É Pensei que era um transplante peniano Né, ele tinha tirado Vem aí Amanda Klein E... Não Tem dois minutos Se vão lá em comunidades, né? E votem Quem deve sair É, 30 segundos pra cada um Vai, 30 segundos pra ela Vai, vai, vai A minha música, vai, vai Vai, apaga, vai 30 segundos, tá? Foi uma música, Jeg Vai, vai Tá bom Vai, tu, vai, 30 segundos Vai, vai, vai Volte no canal do YouTube Vai, Luz Oi, 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 Luz Amanda Klein E Moro Tagleferri Corrente TV News Encerrar cantando quem, Luz? Dançando quem, os dois? Bota os dois, vai Daqui a pouco eu volto Amanda Klein E Moro Tagleferri Não esqueça de votar quem deve sair Este é o programa da família brasileira Power builds Isso é um inferno Amém Samurai, aquela voadora nele agora, aquela voadora, vai! Sensacional! Aê! Aê! Sensacional! Aí é que a batalha! Começou a batalha! Aê! It's time! It's time! Colm! 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 É de data! Sensacional, Brasil! Cegaram o olho, cegaram a... Cegaram a marina com a força! Tá no mar já! Finge, meu não, senhor. Não tem mim, foi guerreira. Tá reclamando? Eu quero ter reclamação. Ele me feriu. Quem foi que fez isso? Mas tu desce também, olha que um bichinho tá ali. Vem cá, meu filho, vem cá, rapidinho, vai. Tô sangrando. Eu preciso de um médico. Incorporou mesmo, não foi? Tá tudo bem, meu filho? Que se queima. Desde criança, eu volto já. Ei, foi bonito demais, voadora do... Oi? É a coisa de agar. É, é, é. Entendeu? Deu o cafezinho? Ei, voadora linda. Sembra já dá pra trabalhar atrás de fora. Não é? Eita, Jesus. Daqui a pouco o resultado, gente. Bota o VAR aí, o VAR, pra gente ver. Ah, a voadora. Ei, a voadora. Aqui no telão, tem no telão, tem no telão. Ué, ué, ué. Ué, ué, ué. Do caralho. Do caralho, ó. Meu Deus do céu, sensacional Meu Deus do céu, volta lá O primeiro Puta que pariu Essa é a batalha mesmo das drags, né? Deu caralho Era pra tu dar voador no pescoço do jumento É Volta lá só mais uma vez Não é que eu gosto de violência Volta lá Não, rapaz, aquela primeira Aquele empurro samurai ficou muito legal também Aí, é legal Boa Aí, ela viu o samurai Oi, meu Deus do céu Oi, meu Deus do céu Oi Oi, meu Jesus Muito bom Muito sensacional Sensacional Olha a cara dele Ai, meu Deus do céu Oi, meu Deus do céu Essa foi a verdadeira batalha, né? Pau da... Do seu veículo Vamos cantar? Meu filho se empolgou mesmo, não foi? É, vai Pra tirar vai dar trabalho, hein? Essa entidade aí Vamos cantar? Puxa, vai Ei, você Peça de periência na PMZ Repita, por favor Ei, você Peça de periência na PMZ Ei, sur Tudo na PMZ Tem tudo Ei, poxa Obrigado Seu orgulho do papai O orgulho Ô, meu filho, vem cá E essas costas? Vem cá Agora que eu tô vendo Sim, vem cá Você dormiu ao relento? Foi, o que é isso? Olha, olha Você é mosquito? O que é isso, hein? É da porrada dele Não, meu filho Você tá... É mosquito? É Cravo espinha Meu filho, é um porco espinho É Isso é pereba Daqui a pouco o meu Brasil varonil O resultado Quem vai sair do programa? Quem vai sair Desse programa hoje? O jumento Ou o samurai? O samurai ou o jumento? Pois não? Olha, pra votar é aqui, viu, gente? Em quem deve sair? O jumento órfão? A nossa Unilittlepony? Ou o samurai? A Mila Takushima? Takushima? Comecem a votar já, já Já tá liberada a votação Já? 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 Ah, e eu achando Por favor, é isso Então deixa eu explicar pra vocês Esse é um print Que deram no início, né? Já passamos mais de 6 mil votos Já temos mais de 6 mil votos Graças Eu achei estranho Eu disse, olha, começou agora, né? Porque eu... Não é? Eu disse, estamos lascados, né? Já vai com mais 7 mil 7 mil Pode colocar aqui pra gente? Agora sim 7 mil e 200 votos até agora Já, já vocês vão saber Quem vai sair do programa Ou o jumento Ou o samurai Você escolhe Você decide Vai votando Vai votando Vai votando Eu volto já Com o resultado Da Batalha das Dramas Esta é a penúltima semana, é isso? Penúltima Semana que vem é a final Acabou Olha, vocês estão com uma responsabilidade muito grande Quem vai pra casa hoje? Samurai Ou jumento Jumento Ou samurai Não sai daí Eu volto Muito bem, senhoras e senhores Eu não posso mais fazer nada A votação Foi encerrada Elis Por favor, fala pra que todos possam ouvir Elis, diretora Encerrada a votação Vem pra cá Os dois Os dois concorrentes Já estamos no final do programa Quem vai sair do programa agora? Quem vai sair? O jumento? O samurai? Samurai ou o jumento? Você de casa que escolheu Atenção Quem vai pra casa? Quem vai deixar o programa? E já está fora Não vai participar da final Não concorre a nada Atenção Quem vai pra casa é Vixe Estava sendo misto no interior Não é aquela vixe Atenção Na tela Jumento vai pra casa Linda participação Parabéns, tá? Linda Já desapareça E vocês ficam com a dança do campeão Samurai É como é o mesmo artístico? Mila Tukushima Mila Tukushima Lá no rabo dele Ó, atenção Vamos embora Muito obrigado a todos Podemos ir embora já, né Elis? Sim Vamos embora a todos Muito obrigado Que Deus abençoe Machadão, fica aqui Vem pra cá Vem pra cá Fiquem aqui ao redor dela E dele, né? Sei lá Samurai O campeão De hoje Olha esse papacalhado Dá volume aqui pra gente, Renato Deus é bom Olha